Olá, boa tarde, eu sou o Rafaela Adornas e o Inside começa agora. No Fica a Dica tem receita de pizza light feita com farinha de chia. Maquiagem, beleza e muita diversão no Blitz da maquiagem. Opção de diversão para criançada com a peça Frozen. Quadro intimidade com a musa Fitness Graciane Barbosa. Tudo isso e muito mais. A modelo Fitness Graciane Barbosa, que tem inspirado muita gente nas redes sociais, esteve recentemente aqui na cidade. Ela, que é casada com um cantor belo, falou sobre alimentação, como conquistou o corpo sarado, rotina e muito mais. Olha só. E no quadro intimidade de hoje, a gente vai pedir algumas informações para você aí de casa, como cuidar da forma, como ter uma alimentação saudável. Sabe com quem? Com essa aqui, sabe quem é? Olá galera, um prazer estar aqui com vocês. Graciane Barbosa. Graciane, essa boa forma, ela requer, com certeza, muito cuidado, muita disciplina. Vale a pena? Com certeza, acho que com certeza vale a pena. Em primeiro lugar, a saúde, assim, você se sente muito bem, muito bem disposta. Eu nunca fico doente e acho que você olhar no espelho e se sentir bem também é fundamental. Então, você conquista a saúde e o corpo que você quer acaba sendo consequência. Há 10, 20 anos atrás, o mundo feminino era muito ligado à cirurgia plástica. E agora, os homens estão cada vez mais fazendo cirurgia. Você é favorável ou contra? Eu sou a favor, eu acho que a pessoa tem que se sentir bem. Eu acho que não pode ser nada radical, né? Não pode sair fazendo um monte de cirurgia, ou de repente você está com uma gordurinha, você acha que só na cirurgia que vai resolver. Primeiro você tem que cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Como que é o dia a dia da Graciane, de segunda a segunda? É uma correria danada, né? Ontem eu estava em São Luís do Maranhão, ontem eu estava em São Paulo, então cada dia a gente está num lugar, mas eu tento manter o máximo possível da organização. Mesmo viajando, dormindo num lugar e acordando no outro, eu sempre carrego a minha alimentação. Quando eu estou numa cidade, eu tento ir a alguma academia, então sempre trabalhando, cuidando da vida e tirando alguns dias para ficar em casa com a minha família. Mas é uma correria danada, mas como de todo mundo, acho que todo brasileiro, né? Acaba sendo aí mil e uma utilidades, a gente corre atrás porque tem sonhos e a gente quer realizar. E quem influenciou a Graciane a malhar? Pois é, né? Que coisa, ninguém. Eu jogava vôlei, né? Eu fui atleta de vôleibol para o Mato Grosso do Sul, eu sou sul Mato Grosso do Sul e era muito magrinha, eu pesava 45 quilos e não sou alta, né? Então eu tinha que ter uma massa muscular mais forte, eu tinha que ter mais resistência. Comecei a praticar musculação, aí quando eu vi que o vôlei não era para mim, já tinha me apaixonado e continuei. E aí, aos poucos, fui trocando meu estilo de vida e hoje eu acho que essa coisa da musculação, de alimentação saudável é meu estilo mesmo. Beleza, para a gente encerrar, você pode passar as suas medidas para a galera de casa? Vou passar o que eu sei, né? Eu tenho 1,74 de altura, peso 72 quilos, quadril 99, cintura 70, poxa, não sei, não lembro. Obrigado mais uma vez aqui no Programa Insight. Obrigada, beijão aí, galera. O filme Frozen dos estúdios Disney tem feito o maior sucesso. A trama que conta a história de Elza, filha mais velha do rei e da rainha de Arendelle, que nasceu com a capacidade mágica de criar gelo e neve, teve sua adaptação feita pela companhia Neia e Nando, aqui da cidade. Durante o mês de agosto, você pode conferir a peça inspirada no filme na Escola Parque da 307 Sul. Frozen acontece aos sábados e domingos, às 17 horas. E o quadro Profissão Futuro de hoje vai bater um papo com os alunos do Colégio Dínatos. E o nosso primeiro entrevistado é o Luiz Felipe, que quer cursar Ciências Contábeis. E ele fez essa opção no ano passado. É isso mesmo, Luiz? É exatamente isso. Eu escolhi isso no ano passado, essa opção de curso, para ser a mais compatível com o plano de carreira que eu pretendo seguir, que é ser banqueiro, né? O meu sonho. Então, cursando Ciências Contábeis e, posteriormente, Economia, eu acho que formaria uma excelente base para caminhar nesse sentido. Eu queria saber se a escolha do curso Ciências Contábeis é a escolha certa, assim, realmente certa, para o plano de carreira que eu quero seguir, que é me tornar um banqueiro. Boa tarde, Luiz Felipe. Respondendo a sua pergunta, se o curso Ciências Contábeis é um bom curso para ser banqueiro, eu entendo que todo banco precisa de um bom controle e, para fazer esse controle, a contabilidade é essencial. Então, quando você empresta, faz a intermediação financeira, que é captar de quem tem dinheiro e emprestar para quem está precisando de dinheiro, a contabilidade é essencial. E, nisso, você tem uma série de controles contábeis que são exigidos pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional. Então, é um bom curso para você poder exercer a profissão. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta e até a próxima. Já o Fernando me disse que gosta muito de exatas e quer cursar Engenharia Elétrica. Pois é, o curso de Engenharia, eu escolhi ele porque sempre foi a matéria que eu mais me dei bem. A matéria de exatas sempre foi a que eu mais me dei bem na escola, por exemplo. Física, Química, Matemática, são as áreas que eu mais me interesso. A pergunta que eu gostaria de fazer é qual a previsão para, nos próximos 10 anos, por exemplo, como vai estar o mercado de trabalho de um engenheiro elétrico? Boa tarde, Fernando. Respondendo a sua pergunta, o mercado de engenharia elétrica, nos próximos 10 anos, temos grandes desafios na área de geração de energia, na área de manutenção, sistemas elétricos e telecomunicações. Para os próximos 10 anos, a expectativa é muito grande. Necessitamos de grandes engenheiros, um volume maior de alunos formados na engenharia, e o campo é muito promissor nesse período. Necessitamos de grandes engenharia, que fazer na área de konchampsiaaina, e a terra de energia. Necessitamos de grandes engenharia, e o campo é muito importante. Se vocês crescem em casa, deixe uma vessa em casa. Necessitamos de Escuotomia É Conquestração É com uma codeolina de zdrowira, e o local é muito comum? Êление do 보여 Altíssimo É Life Tão bom quanto ter curtido de pertinho o seu pai no dia dele, é saber que a promoção tal pai, tal filho do Shopping Conjunto Nacional ainda continua. E se você ainda não teve tempo para descolar um presente bacana para o seu pai, não tem problema, o Shopping Conjunto Nacional vai te dar mais uma chance. É isso mesmo, gente, olha que incrível, a promoção do Dia dos Pais foi prorrogada até domingo 17 de agosto, amanhã. Assim você tem mais tempo para comprar, mais cupons para concorrer e mais chances para ganhar. Não perca essa oportunidade, venha logo para o Shopping Conjunto Nacional aproveitar os últimos dias da promoção tal pai, tal filho, que irá sortear uma BMW 116i para o pai e um minicarro elétrico para o seu filho. A mecânica da promoção continua a mesma, a cada 400 reais em compras dá direito a um cupom. Quem compra com os cartões ELO ganha cupons em dobro. Não tem erro, aqui no Shopping Conjunto Nacional tem mais de 300 lojas e um dos mais variados mix da cidade para você presentear com estilo, bom gosto, conforto e praticidade durante todo o ano. Por isso, o primeiro Shopping de Brasília é também a primeira opção para quem quer agradar de verdade. Então faça as suas compras e garanta o seu cupom. Além de achar tudo o que você precisa num só lugar, você ainda pode levar uma BMW 116i e também um minicarro elétrico para casa. Aproveite, o Shopping Conjunto Nacional é o único em Brasília que vai sortear um carrão para o papai e um minicarro para o filho. Até amanhã, 17 de agosto. O sorteio vai acontecer no dia 18 de agosto ao meio dia. Então corre porque ainda dá tempo de você garantir seu cupom para concorrer. Somente até amanhã. Apresenteie seu pai esse mês e aumente a sua chance de concorrer à promoção tal pai, tal filho hoje mesmo. Dica extra, meninas. Como a gente tem que esperar a cola secar alguns segundinhos, essa é uma dica bem legal de um prendedorzinho de roupa. Hoje eu vou preparar para vocês uma pizza especial. Por que ela é especial? Ela é uma pizza feita da massa de semente de chia. Tchau, tchau.